Oi, pessoal! Eu sou a Ana Lívia do canal Fazendo as Malas. Eu sou a Ana Clara do canal Fazendo as Malas também. E hoje o que tem aqui no chão? Não fala! Falou que nem ajudinho o Yoshi? Não fala, Yoshi. Não fala, meninas, não fala. Tem um negócio aqui no chão. Eu vou mostrar só um pedacinho da caixa. Atenção, 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 atenção. Ó, um pedacinho. Ah, a Clara tirou com o pé. Tem uma caixa no chão. Dêem pausa e coloquem nos comentários, né, Ana Lívia? Sim! O que vocês acham que é? Né? E vamos ver quem acerta. Dêem pausa e coloquem nos comentários. Vamos lá, vamos abrir essa caixa poquito a poquito. Então eu preciso primeiro de uma chave, Clarinha. Pega lá. A Lívia também. A Lívia? É, né, porque você tá ansiosa, né? Tá ansiosa, né? Tá, já vê. Isso aqui é um regalo. A avó. É de um regalo. A avó. A avó. Lá chamada Dona Neusa. Sim, minha avó. Ó, vamos lá. Dica, dica pra vocês já do que é, ó. É da mesma marca do negócio da guitarra do pai. Que faz umas duas semanas, chegou uma guitarra que eu comprei. Então, ó. Vem da mesma marca. Aqui é a guitarra sua, aqui, ó. Da mesma loja. E vamos abrir aqui com muito cuidado para não danificar nada. Mas, pessoal, essa fita assim é grande e forte, hein? Você acha que essa fita é grande e forte? Não, só tem mal como a sua. É cheio de papel. Atenção. Bom, agora que você já sabe o que é instrumento musical, calma. Ó, vocês estão vendo aqui como é que tá. Não tira nada, não tira. Eu vou pegar aqui um pedacinho. É, então tampa. Veja nos comentários o que é. Que instrumento musical vocês acham que é? Põe o meu nome, que vocês acham que eu peguei. E também coloca o meu nome. E já saibam, claro, que é instrumento para as meninas. Por exemplo, o instrumento que tá aqui, um deles, que é o da Ana Clara, ela já toca. Só que é um upgrade agora. É um upgrade, né? Então, vamos lá. Só que eu não sei tocar o espumento. O espumento? Vai tirando. Vai, meninas. Vão tirando aí. Vai, vai, vai. Tirem, tirem. Peguei outro. Atenção. Agora já tá fácil, hein? Agora já tá fácil. Por exemplo, ó. O que vocês acham que é esse instrumento aqui? Eu quero saber o que é. Você sabe? Sim. Ó, o da Ana... Ah, dá até escrito em inglês aí. Já sabem, já. Bom. Então, você já sabe, da Ana Clara, o que é. Ih, puxa o saquinho aqui e liga. Tom. Que que é isso? É um violino. É um violino? É um pequenininho. Bom, vamos ver como é que soam os instrumentos. Esperem, porque o violino eu não sei nem tocar nem montar. Vou ter que aprender. Né? Eu quero abrir a caixa. Você quer abrir a caixa? Espera, vamos lá, então. Pera aí. Deixa, deixa, deixa a Clara. Não precisa. Deixa a Clara, a Clara abrir o dela primeiro. Atenção. Vai lá. Calma, Nali, vem assim, não. Fica uma bagunça aqui de sonido. Vai, Clarinha. Não, esse não precisa. Vai. Cuidado, hein, menina. Tem algo mais aqui. Olha. Vai, vai. Vamos ver. Pera aí, daqui um pouquinho. Olha que coisa mais. É pequenininha. Toczeira. Olha que coisa mais. Como se diz? Obrigado, vó. Espera, dona Nali, Lívia. Vamos ver. Não sei abrir. Vai lá. Só apertar? Daqui. Gente, não tem. Eu suponho que é apertar e puxa pra baixo. É, pros lados. Puxa pros lados. Boa, pros lados. Abre. Vai, puxa pros lados. Aí. Abriu. Chegou isso. Ó, um coisinho apagado. Tira logo aí. Ó. Uma flauta transversal. Eu falei que abriu um coisinho aqui dentro. Flauta transversal. Ou, como se diz aqui, como que chama a flauta transversal aqui? Flauta transversal. Não. Flauta trans... Travesseira. Travesseira. Flauta, travesseira. E daqui, uma teia de cacau pra flauta? Boa pergunta. Daqui, vamos lá. Lívia, ó. Cuidado. Senta. Põe ele no seu colinho aí. E vai abrindo o zíper. Não, não. Abre o principal primeiro. O principal é esse, Fofi. Vai. Violino, pra quem não sabe, tem tamanho específico. É um dos instrumentos que mais tamanho tem. Daqui um ano e meio, dois anos, a Lívia já perde esse violino. Atenção. Ih, eu acho que é muito pequeno. Deve ser o pequeno. Ou não. Vamos descobrir se primeiro se mandaram o tamanho certo, né? Vamos lá. Pera aí. É pequeno, espera. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Provavelmente que a gente vai ter que fazer, Lívia. Provavelmente a gente vai ter que trocar no colinho, porque é muito pequeno. Sim, mais uns três, quatro semanas de espera, né? E eu preciso dar uma olhada agora na página, pra ver se fui eu que pedi errado, mas eu acredito que não, porque eu olhei várias vezes, vários vídeos, tirei medida do braço da Lívia, enfim. Mas vamos ter que descobrir se eles que mandaram errado ou se eu pedi errado. Ou se não, já não tinha mais a medida do meu braço e mandaram isso daqui. É, eu não acredito, mas enfim, vamos ter que descobrir, né? E a Ana Clara está aqui já, começando a praticar com a flauta e é isso aí. Logo a gente faz vídeos de flauta pra vocês. Sim. E de violino, né, Lívia? Sim. Então dêem tchau as duas aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.